Banda Top 7 E como que eu vou ser príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Se apaixonou Banda Top 7 A mais romântica E eu não sou exemplo pra você Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Não acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Se apaixonou